Muita greve. Tem muito companheiro que perdeu o emprego, porque lutou. E a CUT faz parte da nossa trajetória. Então eu queria primeiro pedindo a vocês que dêem uma salve de palmas a todos os sindicalistas do Brasil. A gente não tem ideia o que significa um dirigente sindical puxar uma greve e ter um companheiro indo para a greve com medo de perder seu emprego. Essa é a luta dura desses companheiros e dessas companheiras. Eu quero agradecer demais o apoio de todos os agrupamentos do PT de Fortaleza que me apoiam. Eu quero pedir desculpa, mas eu quero ter a condição de chamar meu companheiro Ibiapina a subir à mesa. Porque ele faz parte de um bom político do PT. Ele faz parte de um grupo do TRS, a Tendência Revolucionária Socialista. É a candidata a presidente do PT, meu candidato é o Guilherme. Mas eu aprendi na vida que nós temos que construir o máximo de unidade entre nós. E quero dizer uma coisa a vocês. Nós somos candidatos, eu e o Guilherme, a presidente do PT. O PT tem mais de 30 anos. E nos atacam muito. E é importante a gente perceber que nós temos que ter muito orgulho destes 30 anos. Gente, se nós pensarmos o que seria o Brasil, se a gente parasse para um minuto, o que seria o nosso povo se não existisse uma ferramenta chamada PT? O que seria hoje do direito dos trabalhadores de ter férias, ter décimo terceiro? Porque no nosso governo, com o PT com 90 deputados, a direita quer nos derrotar com o projeto de lei de terceirização para atacar o direito dos trabalhadores. Imagina se não tem o PT. Se não tem o PT, não tinha 40 milhões de pessoas saindo da miséria. Gente, são quatro Cubas. É quatro vezes a população de Cuba que esse partido no governo tirou da miséria. Aí número é fácil. Mas imagina 40 milhões de pessoas passando fome todo dia. Aí você pensa as pessoas podendo comer. Aí pensa milhões de pessoas que um dia diziam que o meu sonho na vida um dia é botar meu filho na faculdade. Aí tem um partido chamado PT, que dá esse jogo direito de ir para a faculdade com o ProUni, com o Refins. Então nós temos que bater no PT e dizer eu sou o petista. O meu partido é o partido que mudou o Brasil. E aí, meus companheiros, não é o petista do grupo A, do grupo B ou do grupo C. É todo o PT. Inclusive com os companheiros que nós estamos disputando. Nós temos que ter essa grandeza. Nós temos que ter essa generosidade de saber que nós somos companheiros de um mesmo partido. da mesma caminhada. Que também tiveram companheiros que tiveram desemprego. Que também tiveram lutas conosco. E são um e carne conosco dentro do PT. Tem erro. Tem gente que se perde no caminho. Tem desvio. Tem. Mas são companheiros conosco. Então nós vamos fazer um debate no PT. Um debate entre companheiros. Eu vou fazer a campanha do companheiro Guilherme não é contra nenhum candidato a presidente do PT. É porque o companheiro Guilherme é o melhor candidato a presidente do PT do Ceará. É essa a razão de eu fazer a campanha do companheiro Guilherme. Sabe por quê, meus companheiros? Porque nós vamos organizar a campanha da Dilma. E nós temos que dizer como companheiro da Dilma. A Dilma não precisa só dos votos de quem gosta do CID, não. A Dilma precisa dos votos de quem votou no Roberto Torres do CID, mas de quem votou no Helmão e confia na Loura. A Dilma precisa dos votos de todo mundo. A campanha da Dilma é a campanha para ter 80, 90% do eleitorado do Ceará. A nossa responsabilidade é enorme na eleição presidencial. O Nordeste é a diferença que nós temos que estruturar no país para garantir a eleição da companheira Dilma. É aqui hoje a maior força eleitoral do PT. Portanto, nós não... Ao PT do Ceará e de Fortaleza, não basta ganhar. Nós temos que ganhar com ampla maioria. Porque o PSDB ganha no Pará. O PSDB ganha no Paraná. apesar de que agora nós pudemos tomar com a companheira Glaze. E tem estados que a direita ainda é mais forte do que nós. E é aqui nesse rincão que nós temos condição de fazer uma política diferenciada. E as condições são as condições que vão ser dadas e não é agora. Aí nós temos que ter calma. Eu estou no PT desde os 16 anos. Aqui muita gente tem muito tempo de militância no nosso partido. Nós já vimos tanta coisa. Aí nós vamos nos apressar, brigar entre nós de um cenário que não está decidido. Que os Ferreira Gomes, o Ciro bate na Dilma e o Ciro diz que é Dilma todo dia. Nós já vimos esse filme? E nós vamos brigar entre nós por causa deles? Não. Nós vamos tentar este campo político dizer para o PT e para a sociedade que nós temos uma prioridade. É reeleger a Dilma. E para reeleger a Dilma a prioridade é um PT forte e unido com o palanque vermelho com o povo. Quem quiser ir com a Dilma de alguma maneira nós vamos ter que nos relacionar. É óbvio. Mas nós vamos ter que decidir ano que vem qual é o nosso caminho. e nós temos que ir sabendo as cartas na mesa. É ou não é verdade que as pessoas estão dizendo que o candidato que tem o apoio do Lula 60% do povo do Ceará diz que quer votar nele? O Lula tem partido. O Lula é do PT. 60% do povo diz que o Ceará que quer votar no candidato da Dilma. É por isso que alguns querem mais aliança com o PT do que por nós ou por nossa história. é apenas porque sabe que podem ter mais votos se tiver com o Lula com a foto ao seu lado. É uma relação meramente utilitarista. E nós vamos construir uma política que é uma política de afirmação do nosso partido de gente que veio fazer política para no meio do povo o povo se libertar. Ora, se nós passamos a vida toda dizendo que nós íamos fazer política libertando o povo de cabrecho de coronel nós dirigentes do PT vamos aceitar cabrecho de Ferreira Gomes ele pega o cabrecho dele e vai para onde ele quiser. Mas não para mandar no PT. se o Ciro se o Ciro pensa que no Ceará ele manda em qualquer pessoa ele pode saber que com o Elmano com o Guilherme com os compéries que a guitarra nós temos coragem para enfrentá-lo em qualquer situação política não temos receio e nós vamos da maneira que derrotamos o Tássio ele pode aguardar que a hora de derrotar o Ferreira Gomes vai chegar e nós ainda vamos chorar de alegria de mandar o governador mas nós vamos disputar o PT de Fortaleza e eu acho que nós temos um cenário novo nós governamos a cidade por oito anos e agora nós temos um partido que não está no cargo de prefeito então nós precisamos adequar a atuação do nosso partido nos oito anos nós tivemos um partido basicamente organizado em torno da defesa do nosso governo e vários de nossos quadros construindo o governo e nós não estamos no governo portanto nós precisamos ter um partido adequado para essa conjuntura e adequado para essa conjuntura nós temos que começar a fazer já no PED e quero dizer aos companheiros que aqui estão as lideranças os companheiros que organizam filiados as correntes políticas eu faço questão eu quero pedir a vocês a condição de encontrar cada filiado do PT olhar para ele ouvir dele qual é a sugestão que ele tem de ação política para o nosso partido porque nós precisamos de um partido organizado na base e não se organiza a base quem não está dentro dela e é o que o companheiro Lula nos disse nós precisamos em Fortaleza mais ainda ser dirigentes menos dirigentes com bunda na cadeira e mais dirigentes pé no chão no meio do povo lá no bairro e lá nas lutas esse PT nós temos que construir nessa conjuntura nós precisamos de um PT da nova conjuntura que organize a nossa relação com as universidades em Fortaleza com os artistas para a gente ter a capacidade de elaborar propostas alternativas na disputa de hegemonia na cidade agora eu quero dizer que eu tenho uma tranquilidade enorme sendo eleito presidente do PT porque se tem uma coisa que nós fomos bem e o povo de Fortaleza nos ajuda é ter a bancada de vereadores que nós temos eu queria pedir uma salva de palmas para a bancada de vereadores do povo de Fortaleza mas esse é o companheiro Guilherme companheiro Deodato do Ronivaldo e do companheiro Acristo porque esta bancada hoje é a nossa trincheira de visibilidade do nosso partido então nós vamos ter que combinar a ação dessa trincheira na Câmara de uma ação articulada com a intelectualidade de uma ação articulada da juventude do movimento sindical e do movimento popular com a ação de organização de base do PT e nós temos que alterar nessa nova conjuntura a forma do PT se comunicar que precisa ser mais rápida com maior velocidade e precisa ser melhor para poder também se abrir para ouvir das pessoas qual é a variação que tem do governo porque eu vou dizer a vocês como candidato eu tenho certeza que vocês vivenciam o mesmo problema que eu ninguém chega para mim para dizer assim é humano eu quero dizer para ti que o Roberto vai muito bem todo mundo chega para mim e diz que o Roberto é muito mal então como nós somos petistas nós temos um certo filtro que todo mundo que vem falar conosco fala dos pontos negativos e a gente perde as vezes a capacidade de ter a visão do todo então nós temos que abrir para ouvir a sociedade para ver alguma coisa porque tem coisa prestem atenção as principais obras do começo do governo do Roberto Claudio algumas delas são coisas que a Luiziane organizou e deixou o dinheiro no caixa a Alberto Craveiro a Luiziane deixou o dinheiro no caixa duas creches que ele inauguraram nem um tijolo eles colocaram aí não vamos dizer que está errado a creche que ele entregou fomos nós que fizemos então o que está errado ele inaugurou dizendo que foi ele agora nós também temos que ter senso crítico de perceber o que está sendo feito é um retrocesso enorme o que está sendo feito de contratar professor apenas com currículo o crime que fizeram em reduzir em dois meses os alunos das nossas escolas e o companheiro Guilherme apresentando proposta alternativa no conselho municipal de educação não basta não ouvir o companheiro Guilherme precisa tirar o companheiro Guilherme do conselho municipal de educação é essa a política do governo não basta não ouvir o companheiro Deodato quando ele faz um ataque precisa atacar o companheiro Deodato não basta não ter participação e não encaminhar com o companheiro precisa tentar destruir as lideranças como é o companheiro Lamartino na Lagoa do Urubu porque é um companheiro que está conosco então ele não pode estar no conselho de obra do Lagoa do Urubu é esta política que não nos serve mas tem um detalhe se a mídia fica dizendo que as manifestações de junho questionaram os partidos e os partidos de esquerda porque é assim que eles querem eu tenho clareza que as manifestações de junho abriam um novo cenário no país eles foram pedir mais educação mais saúde cansado de uma política velha de compra de voto e que depois o cabo desaparece eu estava no terminar um dia uma mulher olhou para mim e disse assim eu mando pelo amor de Deus me diz que remédio é esse que o político toma que quando termina a eleição ninguém encontra mais o povo está cansado disso o povo quer decidir o povo quer saber para onde está indo o dinheiro e ele quer ter a condição de dizer eu quero que eu coloque aqui e não ali esta é a política que nós defendemos então meus companheiros e companheiras nós temos um desafio grande e quero alertar a campanha a campanha no PT como nós separamos presidente de chapa ela às vezes fica um pouco personalista eu não sou candidato de mim mesmo eu sou candidato representando forças políticas com uma linha política tem duas chapas que estão nessa composição então a gente peça voto para o humano e a gente peça voto para a chapa porque se tem uma coisa ruim é a companheira Luiziana de ser presidente do diretório estadual e não tem maioria no diretório e nem a caravana tirada por unidade no diretório do partido os companheiros de algum grupo vão aí essa é a situação que eu não quero para mim eu quero que os companheiros se dediquem a gente ter a votação na presidência e a votação nas chapas para a gente construir uma linha política na direção do partido para construir unidade para ter unidade de todas as correntes eu aprendi no PT que quando no PT você debate muito uma coisa e divide muito uma coisa é certa não vai dar muito certo dá certo no PT quando a gente debate muito e a gente não tira a posição que nem a minha nem a sua nem a dele quando a gente tira a posição que é a nossa é a mediada entre nós para ser presidente portanto e eu tenho clareza que tanto eu como o companheiro Guilher acumulamos a experiência necessária para ter posição mas articular com as outras posições para construir a unidade do PT é verdade que a vez nós temos que levantar o voto e a maioria tem que se estabelecer mas como método mesmo quando a gente tem maioria não é adequado que a maioria levante o voto e passe por cima da minoria o adequado é uma maioria que ouve a minoria que dialoga com ela que busca integrar a minoria para que a maioria e a minoria tenham a mesma ação política e eu tenho certeza que em Fortaleza nós vamos ser presidente do PT de Fortaleza construindo a unidade de fazer oposição ao Roberto Claudio porque nós sabemos que o que nós fizemos e o que está sendo desconstruído é prejuízo para o povo de Fortaleza e nós vamos pelo menos tentar durante esses três meses